Lula deixou a coisa correr solta nos governos dele, a verdade é essa, né? 50 milhões no apartamento do Gedeu não brotou do nada, foi dinheiro desviado. E hoje ele tá, a rejeição do PT, a rejeição do Lula, por mais que ele esteja na frente, mas a rejeição dele também é grande, foi por conta desses episódios que aconteceram que ninguém inventou nada. Então eu acho que por isso que eu acredito muito que o brasileiro possa dar oportunidade pra outra pessoa dessa vez, sabe?